Futebol, o único problema do Vasco hoje foi estético. Olha o Juninho aí, dificuldade pra entrar em campo, a garotada toda agarrada com ele, é ídolo do Vascão. Eu vou ter que ser sincero e fazer uma crítica, viu? O sorriso não tá bonito não, Juninho. Tá faltando dente aí, rapaz? Vou comer feijão no almoço e não escovar os dentes. Ou tá comendo alguma coisa agora, no meio do jogo? Todo mundo viu, o Max fez um cruzamento perfeito. Quando a bola tá no meio do caminho, você já vê que vai encontrar o Juninho livre dentro da pequena área. É o que acontece, e o Juninho faz o gol. Grande Juninho! Está na hora do sorriso. Que diabo é isso, Juninho? Ah, é um protetor de dentes. Mas então põe um todo branquinho aí, vai. Ou sei lá, algo mais incrementado. Protetor feijão não dá, né? O Vasco abriu 2x0 com o gol Giovana. É, a filhinha do Felipe Bastos, que tá com um mês de idade, o Felipe tava agoniado pra homenagear. Homenageou com um belo chute no cantinho. Aí, Felipe! Aí, Giovana! O Madureira tentou reagir, o Carlinhos mandou a bola na câmera. Mas foi o Vasco que fez mais um. O Alain deu aquele drible do... Pode passar, fica à vontade. E mandou a bola pra rede. Alain, Vasco 3, Madureira 0. E aí eu pergunto, 3x0 é goleada? Tem gente que acha que sim. Mas tem gente que acha que goleada é uma vitória com pelo menos 3 gols de diferença, mas com pelo menos 3, pelo menos 4 gols marcados. Bom, quando o time faz 6, aí não tem dúvida. O Palmeiras só não fez o gol duas cambalhotas. Isso era difícil. Mas o Michael Leite tentou. Também não rolou o gol larga descalços. Mas tirando isso, o Palmeiras exibiu uma variedade de gols para atender a todo tipo de clientes. Começou com um gol contra. Marquinhos. Segunda opção. Contra-ataque. Finalização, Michael Leite. Terceiro gol. Troca de passas. Finalização, Bartos. 3x0, Palmeiras. Olha que golosse com a feita do Palmeiras! O Botafogo fez um gol de cabeça com o Alessandro. Aí o Palmeiras apresentou um gol raro, recém-nascido. O Ricardo Bueno entrou em campo, foi para a área e fez o gol. 15 segundos depois de entrar no jogo. Ricardo Bueno, 4x1. O Botafogo fez mais um gol com o Marco Aurélio. Mas o Palmeiras ainda tinha produtos disponíveis em seu portfólio. Rebote. Para quem nunca entendeu o que é rebote, é o seguinte. O goleiro defende, mas não segura. A bola fica por ali. O jogador pega a bola e faz o gol. No caso, Juninho fez o gol com o rebote. E para deixar os consumidores palmeirenses satisfeitos, um clássico. Pênalti. Mas um pênalti cheio de opcionais. O goleiro Juninho meteu o pé no Juninho do Palmeiras. Foi expulso. Outro jogador tinha que ir para o gol. Foi o Alessandro. Barcos bateu. O Alessandro ainda saltou naquele estilo saco de batatas. Mas este foi mais um gol do estoque palmeirense. Barcos. Palmeiras, 6. Botafogo de Ribeirão Preto, 2. E teve mais goleada no Campeonato Paulista. Dá-lhe Ponte Preta. Roger. Guilherme. Gerson. O Ritchielli fez um para o Paulista. Mas a ponte sacramentou a goleada com o Rodrigo Pimbão. Ponte Preta, 4. Paulista, 1. São Paulo não goleou, mas já está feliz da vida por ter vencido. Porque a portuguesa que saiu na frente com o Ricardo Jesus. São Paulo virou o jogo com os gols do Jadson e do Luiz Fabiano. Fabuloso, deu o drible do... Pode passar, fica à vontade. E mandou a bala para a rede. São Paulo, 2. Portuguesa, 1. Eu vou falar para vocês, viu? Eu nunca vi tanta goleada num domingo. E onde tem goleada, é mais fácil ter artilheiro musical, né? Vou relembrar a minha cidade aí. Te amo, Brasília. Com Alceu Valença. Seu amor foi hipocrisia. Adeus, Brasília, vou morrer de saudade. Tá aí a trilha sonora para você curtir os três gols do Varley. Aquele que já foi até da seleção brasileira. Hoje o time dele, o Campinense, venceu o esporte por 5 a 0 pelo Campeonato Paraibano. Adeus, Brasília, vou morrer de saudade. Também teve música e goleada no Paraná. Pé de artilheiro. É Maria Chuteira, Boleira, Boleira, da banda Sambatoa. Tá aí o som para você curtir os três gols do Lincoln para o Coritiba. Aê Lincoln, hein? O Emerson também fez gol, o Júnior Urso também. E o Coritiba goleou o Irati por 5 a 1 pelo Campeonato Paranaense. E a gente pega a música do Lincoln emprestada para falar de outras goleadas. O Neto Baiano quase pediu música também. Hoje ele fez dois gols para o Vitória. É o maior artilheiro do Brasil, tem 16 na conta de 2012. O Gabriel Paulista fez o dele, o Mineiro fez o dele também. O Michael fez o gol de honra, mas tecnicamente foi goleada em contestar. Vitória 4, Camassari 1 pelo Campeonato Baiano. No Campeonato Gaúcho, metade do time do Grêmio fez gol. Olha aí, André Lima, Kleber, Chousa, Fernando e Bertolho. Grêmio 5, Novo Hamburgo 0. O pior é quando o time abre 3 a 0, acha que vem goleada, mas nem vitória é. Olha o Figueirense, abriu com o Canuto, fez mais um de cabeça com o Bote e chegou a 3 a 0 com o Pablo. Terminou o primeiro tempo assim. Mas parece que só valia gol daquele lado. Olha o Joinville no segundo tempo. O Alex fez logo 2, no intervalo de 1 minuto. E o Lima empatou a partida. Que chance de vencer perdeu o Figueira. Figueirense 3, Joinville 3. Vou falar em perder chances, que tal essa do Alex Santos, do Vila Nova? Ô Alex, perder um gol desse pode custar caro. Olha aí o Cruzeiro fazendo gol. Um passe lindo do Montijo, empurradinha pra cima e o Walter mandou a bola pra ele. Walter, 1 a 0, Cruzeiro. Depois o Montijo fez tudo sozinho mesmo. Montijo, Cruzeiro 2, Vila Nova 0 pelo Campeonato Mineiro. Quer ver mais uma chance perdida? Foi na Bahia. Lá vai o Juazeiro, Adivaldo. Ó, Divaldo. Ih, eu fui tão confiante na bola. Eu acho que eu inspirei em David então, porque eu acabei perdendo aquele gol. O Juazeiro acabou saindo na frente com o Neilson. Mas o Bahia empatou com o Rafael. Bahia 1, Juazeiro 1. O Atlético Paranaense juntou as duas coisas. Perdeu o gol feito com o Edgar Júnior. E perdeu a chance de golear. Porque a essa altura já venceu por 2 a 0. Gols do Harrison e do Marcinho. E o Paulo Baier fez o terceiro gol. O Atlético Paranaense 3, Rio Branco 0. Mas 3 a 0. Tem gente que acha que é goleada, tem gente que não. Agora outras exceções. Os jogos que não foram goleada por critério nenhum. No Campeonato Pernambucano, Petrolina saiu na frente com o Lau. Mas o Eduardo Ramos empatou para o Náutico. Náutico 1, Petrolina 1. O Santa Cruz venceu o Salgueiro com os gols do Léo e do Dutra. Santa 2, Salgueiro 0. E pelo Campeonato Goiano, o Vila Nova saiu na frente com o Patrick. O Atlético Goianiense empatou e virou com 2 gols do Marcão. E o Luiz Henrique empatou para o Vila. Atlético Goianiense 2, Vila Nova 2. O clássico Fla-Flu completa um século em 2012. Hoje foi coisa de novela. Se normalmente a mulherada já grita quando os jogadores entram em campo, hoje então, Murilo Benício, Kauan Raymond no gramado. Rapaz, não dá para jogar não, já tem 40 anos de idade. Eles vão ser jogadores na próxima novela das 9, Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro. O Murilo faz o Tufão que jogou no Flamengo, foi um craque, eu sou o filho dele. Eu que jogo no time de segunda divisão e ainda sou reserva. O grande artista rubro-negro da vida real teve um bom momento. Pênalti do Thiago Carleto no Galhardo, Ronaldinho Gaúcho bateu e marcou o primeiro gol dele num clássico carioca. O Dino foi dos melhores para o Ronaldinho Gaúcho porque ele acabou expulso. Mas era dia da turma do Penta Campeonato Mundial fazer gol. O Cleberson, que não jogava desde setembro, jogou e mandou a bola para a rede. E além disso, o Paulo Vitor, como um gato, não deixou que o Fluminense reagisse. E o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0. Eu vou falar para vocês, viu? Eu nunca vi tanta goleada num domingo. E onde tem goleada, é mais fácil ter artilheiro musical, né? Vou relembrar a minha cidade aí. Te amo, Brasília. Com Alceu Valença. Tá aí a trilha sonora para você curtir os três gols do Varley, aquele que já foi até da seleção brasileira. Hoje o time dele, o Campinense, venceu o esporte por 5 a 0 pelo Campeonato Paraibano. Também teve música e goleada no Paraná. Pede, artilheiro. É Maria Chuteira Boleira Boleira, da banda Sambatoa. Tá aí o som para você curtir os três gols do Lincoln para o Curitiba. Aê Lincoln, hein?